Tamo em mais um, mais único, mais cabuloso... Vou ser sincero para vocês, hein? Eu não fiz roteiro de porra nenhuma. Não pensei em nada, em porra nenhuma, tá ligado? Eu nem ia fazer bafafá de nada. Mas aí, eu reparo que hoje aconteceu nada mais, nada menos que um evento da minha queridíssima PlayStation. Que isso, da Nintendo? É o da Nintendo que aconteceu hoje. Espera aí, esse aqui não é o bafafá dos games. É o bafafá sonista, vou falar. É o bafafá sonista, mais ou menos, hein? Nossa, e teve da Nintendo também? Teve, teve o novo jogo da Princesa Peach. Ah, eu que não vou ver Nintendo, tô fora. Teve também uma nova promoção do Super Mario RPG. E também uma nova instalação da franquia WarioWare. Famosa por seus minigames divertidos, onde você tem que fazer as poses dos personagens, igual no WarioWare Smooth Moves do Playstation Wii. WarioWare... Ai, meu Deus. Ai, que lindo! Pior que é maneiro o WarioWare. Esse daí tá maneiro. Ah! Que experiência game, né? Que isso? Bota no ovo, mano. Tem que botar o ovo, Jean. Cara, tem que sentar com o rosto no ovo. Isso nem por dentro. Que isso, cara? Cara, tu não precisa fazer aquela pose na verdade. Olha o que é primeiro ali. Olha o que é isso, cara. Olha o que é essa. Que que é isso? Chupando uma pica, levando no cu. Cara, que porra é essa, Nintendo? Que isso, Nintendo? Que isso, cara? Que porra é? Que porra é? Que é isso, Nintendo? Cara, Nintendo tá sem pudores, mano. Oh! Toma! Baca! Baca! Nossa, não é possível, cara. Que isso, cara? Isso é perfeito, mano. Que isso? Ah, mano... Que isso, Nintendo? Caralho! Uhul! Ah, mano, que isso, cara? Olha, isso daí é legal, hein? Isso daí é uma tecnologia que eles quase não usam dessa porra. Fakezada? Fakezão? Fake popô. Vai enganar outro? Assim, sinceramente, eu não... Eu não sou muito de motion control, né? Tá ligado, porque eles copiaram... Mas esse daí é divertido, esse daí é divertido. Deve ser legal. Copiaram o giroscópio do Playstation, né? Que giroscópio? Ah, é porque o... What you wear, move it, é justamente pra isso, né? Ah, interessante. E assim, Nintendo tá pelos caralhos, mano. Um party game legalzinho. É bom pra fazer uns exercícios, né? Eu gostei daquela que parece que você tava masturbando as rolas. Ah, olha isso. Olha o que você tem que fazer. Olha o que você tem que fazer pra tela. Tão gostoso é esse? Cara, nossa, jogo do Mario vs Donkey Kong? Cara, saiu muita coisa nesse Direct aí, olha. Eu vi um cara falando que foi... Estou meio desligado da Nintendo. É, eu também não ligo. Mas parece uma bosta, vai ser sério. Usual platforming game, nada demais. Ó, eles tentando vender brinquedo, mano. Esse daí é dois segundos pra ter... Totalmente. Amiibo já, tudo pronto. Olha isso, mano. Nossa, os gachapon lá do Japão. Pô, vai dar só Jesus mesmo. Totalmente, cara. Não, é só Mario. É, meio que é o Mario. Ah, isso parece ser uma merda. Eu achei que ia vir o Donkey Kong cheio de ódio. Talvez seja legalzinho, mas sei lá. Tem algum plot twist aí sobre o Donkey Kong? Pô, eu... Sei lá, mano. Caguei. Se não for o Mario 3D novo, eu caguei um pouco. Ó, aquele Paper Mario ali. Tirado. Paper Mario pro match. Dizem que Paper Mario é gostosão. Eu joguei um pouquinho. Mas esse jogo já saiu. Esse aí eu acho que é o remaster. Entenda lá, anda lançando bastante remaster. Mas pra caralho, todos os... O Wii U agora é totalmente desnecessário tu ter um Wii U, porque todos os jogos estão no Switch, que é bom, né? Ah, graças a Deus. É porque o Wii U teve muito jogo bom. Eu gostava do meu Wii U, mano. E o Zumbi U. Zumbi U era pica. É horrível. Na moral, o Wii U tinha muito jogo bom, só que é bom eles ter botado no Switch, porque agora o povo jogou, né? Os jogos que antes ninguém jogou. Que isso, mulher penada gostou. O que mais tem? Você viu o Super Mario RPG? Foda-se. Ah, é. Super Mario RPG maneirinho, mano. O que tá rolando aqui? Eu achei legal esse anúncio. Mas ele já tinha sido anunciado. Mas já foi anunciado, sim, sim. Ela dando um babão no cara. Quando a mulher chega e dá um babão no cara? É. Uma tataruga? Ah, tataruga ninja, lavando babão de uma velha. Caramba! Saiu o remake também, o remaster também do Tomb Raider, que tá ali embaixo. Tomb Raider 1, 2 e 3. É a tela preta ali no canto. Caralho, os antigão... Ah, só pra entender. O remaster não tá muito da hora visualmente falando. Ficou meio esquisito, ó. Se liga. Porque eles mantiveram as plataformas nas mesmas condições de modelo, tá ligado? Só que eles melhoraram o modelo da Lara. Então tá muito esquisito. Então não fez isso. Porque a Lara tá meio HD demais. E o cenário só tá com uma retexturização, tá ligado? Não tá tipo um modelo novo de cenário. As tetas delas não estão triangulares. É, isso. Pô, deveria estar triangular, né? Tipo, ó, nessa cena é um caso que melhorou o cenário. Mas daí tu vai ver as outras e é tipo uns blocos quadrados liso mesmo. Não tem nada. Nossa, cara. Mas eles deixaram um negócio que tu vai clicar e ele vai deixar tu jogar no gráfico antigo. Ah, isso é maneiro. Aquele Wonder Boy tem isso, né? Wonder Boy ou não? Acho que é. O Diablo 2 tem também. E o Diablo 2 eu acho loucura o quão bem funciona, cara. Porque é muito mais bonito. Se aperta e muda na hora. O Wonder Boy é aquele que é todo desenhado à mão. É todo bonitinho, tipo desenhado. Sim, sim. Aí tu clica o botão, aí ele volta pra pixel art. Sim. Tem os da Lucas Productions. Tem vários que é assim também. Cada dois anos é isso, é. Vocês estão ligados no que aconteceu, né? Que a Unity fudeu todos os desenvolvedores. Ah, eu vi isso, eu vi isso. Eu vi essa porra. Agora, pra vocês aí que não sabem da nossa comunidade, a Unity fudeu todos os desenvolvedores que já fizeram um jogo na plataforma. Todos os jogos que já saíram no passado, eles vão ter que pagar uma taxa a cada download que já aconteceu e que irá acontecer. Que isso? Já aconteceu, mano. Mano, isso era pra ser crime, sério? Era o que tinham dito, pelo menos. Então, era pra ser crime essa porra. Como que isso não é crime? Tu cobrar por algo que já foi. Eu quero cobrar mais agora. Tem que ver se eles vão manter essa do... Eu quero cobrar mais agora. Com certeza. Mas isso parece muito algo que seria crime. Tipo, tu bota um valor, aí a pessoa faz o negócio pensando naquele valor. Não, na verdade eu quero esse valor. Aí tu se fode. E aí? Isso daí é muito bizarro. Como que isso não é crime? Tava tudo nas letras miúdas. E tava ainda pior, porque os devs começaram na mesma hora a dizer assim, tipo... Vocês sabem que se alguém odiar o nosso jogo por razão nenhuma, ficar puto, ao invés de fazer um vídeo xingando ou deixar uma análise crítica cagada, tá ligado? Agora as pessoas vão ficar fazendo umas campanhas de mass downloading, tá ligado? Vão ficar baixando o jogo mil vezes, pros caras terem que pagar cada vez que o cara baixa, mano. Sim, mano. Eu vi essa porra. Pera, como assim? É a cada vez que tu baixa o jogo. Mesmo se tu, tipo, desinstalar ele, baixar de novo, qual o sentido? Sim, sim. Não é cada compra, é cada baixamento, velho. Que... Nossa, isso aí? Isso é absurdo, cara. Qual o sentido disso? Cara, não faz o menor sentido. Mas a gente tava vendo aí, parece que o... Acho que... Alguém nos falou isso esses dias que esse cara, ele era antes da EA, que a gente não precisa dizer mais nada, né? É. Ele era antes da EA e ele quis fazer algum bagulho que aparentemente até a munição de um jogo ia ser paga. Não, ele falou que de talvez eles cobrarem um dólar pra cada recaigamento. Que você faz no Battlefield. Caralho! Vibe, né, cara? Porra, todo mundo ia jogar esse game aí, hein? Como que ia cobrar isso, cara? Ó, faz uma pesquisa rapidinha aí hoje, ó. Vai no Google. Pesquisa Most Famous Unity Games. Olha esse daí. Olha os games que estão na Unity. Hollow Knight está também. Não, é muita coisa. Pensa nessa galera toda pagando, tá? Como que eu vejo todos? Pokémon Go, Beat Saber... Cara, todos eu acho que não vai ter a lista aí, mas... Cara, olha os nomes que tem aí já, tá ligado? Não, tem muito. Não, tem nome gigante, mano. Caramongas. É da Unity. É da Unity. Mano, esse jogo é antigo pra caralho, eles nem fizeram continuação. O Cuphead. O Cuphead. O Cuphead é literalmente gigante, mano. O Cuphead. O Cuphead. Eu tô meio feliz. Mano, eu abri o... Mano, mas o jogo que eu tô jogando, o Bomb Rush Cyberfucks. Ó, o Bomb Rush Cyberfucks é muito demais. Eu também. O Roller Drone. Caralho de merda, hein, mano? O Roller Drone é também. É uma pena, hein? Pois é, mano. O Bomb Rush também. O Fall Guys. Genshin. Genshin Impact, mano. Glória a Deus. E tá lá, né? Cara, tem... Assim, ó. É inúmeros jogos. Nossa. Bom, vocês já viram aí que só os top jogos que as pessoas estão jogando já estão aí nisso, né? Então... Beat Saber. Monument Valley. Subnautica, mano. É verdade. Subnautica também. Gunfire e Reborn. Sony, não sei que porra. Pokémon Go. Esse merecia morrer. Caralho, o Pikachu mesmo. O Highline. Esse aqui merecia um tiro na cabeça. Mano, como é que essa engine é tão pica, velho? É que tá o negócio, né? Não é a engine, né? É quem trabalha nela que é pica. É. Pior que tem um monte de gente saindo agora, né? Sim, sim. Indo pro Godot. Porque a Godot tava melhorando pra caramba e aí já tinha gente migrando. Com isso daí, os caras assim, ó, pau. E o Opera tá sendo muito esperto no Game Maker. Eles tão tipo... Porque o Opera é gênio do marketing no Twitter, né? Sim. Então eles tão se aproveitando disso pra fazer aquelas campanhas estilo McDonald's vs Burger King, tá ligado? Total zoando a Unity, tá ligado? Não, o Game Maker tá todo tempo tuitando, tipo... Sim, é verdade. Eles falaram... Cara, eles fizeram uma promoção agora. Que é tipo, três meses de export de graça. Pra exportar pra outras plataformas do teu jogo e tal. Por três meses. E o código é tipo, FUnity. Nossa. Mano, é porque esse povo não entende, velho. Que tipo, esses negócios que... Que é muito pra chupar teu dinheiro, o povo é... O povo não é tão burro assim também, tá ligado? Não, os caras, eles anunciaram o fim dessa Unity. Ninguém mais vai querer usar aí. Deus queira que a galera realmente saia. Porque se outras empresas verem o caso da Unity como um caso de sucesso, isso daí virar uma norma daqui uns anos. Aí fodeu. Fodeu total. Cara, isso daí deveria, de alguma forma, ir pra justiça essa porra, pra ver se isso daí é legal, mano. Cara, os programadores já se fodem naturalmente, porque, tipo, tu perde quase 50%, dependendo de qual for o teu contrato, né? Com as empresas que distribuem o jogo, tá ligado? Então, por exemplo, se tu vai lançar num console, tu precisa fazer o port pra aquele console, tipo, pro Nintendo Switch, que a gente fez no Chicken Jumper. Ah, sim. Aí a gente contratou a distribuidora, a distribuidora fez o port e colocou lá. Só que daí 50% é da distribuidora, tá ligado? Hum, pode crer. Então, sob aqueles ganhos, a gente não ganha tanto. E aí, imagina, 50%, mais os X% da Unity, mais o imposto brasileiro quando recebe internacionalmente, aí o cara sai com 10 reais. Que isso, mano. Imagina as pessoas que estavam tipo, ah, meu jogo vai sair daqui uns tempos, fiz na Unity, tá praticamente pronto. Agora o cara descobre do nada que ele vai se fuder todo, ele tem que migrar pra outra plataforma, perder, tipo, 5 anos de trabalho. Eu imagino um Bombe Rush Cyberfunk que saiu agora esse jogo, mano. Que merda, hein? Isso é louco, que merda, mano. Isso daqui tá me lembrando um remaster que fizeram do Quake 2, cara, que saiu recentemente. É verdade, a gente nem falou disso nos outros dias. Que esse sim ficou bom, mano. Cara, e eu vi muita gente jogando de novo, hein? E eu vou te dizer, eu tô achando que eu vou acabar pegando pra eu jogar nesse remaster, hein? Então. E o multiplayer tá funcionando. Ó, tá muito maneiro, cara. Tá bem bonitinho, cara. Eles tão usando... Cara, tá parecendo aqueles vídeos de YouTube, tá ligado? Tipo, peguei Quake 2 e coloquei RTX, tá ligado? Mano, é incrível como esse jogo, tipo, super antigo ainda, é da hora de jogar, assim. Tu pegar o bagulho e só jogar... É porque a gameplay deles é... É muito boa ainda. Quando era bem feito esses FPS, então, eles sempre tiveram uma movimentação boa. Doom, ele era pré o 3D nesse nível, né? O Quake, inclusive, se não me engano, a engine dele é daí de software, né? É. Ele é a evolução do Doom, praticamente. É. Nossa, o cara... Mano, o Quake... É o que eu já falei, que o cara é um gênio. Se eu não me engano... Sim. Quer dizer, se eu não me engano, não. Tenho quase certeza que o Quake... A speedrun nasceu de Quake, né? Acho que sim. Foi do Doom, foi do Doom. É, mas eu acho que... O Doom tinha um esquema lá que ele podia salvar as demos. Mas é porque eu acho que o Quake... Eu lembro que tem alguma coisa que teve um site que era tipo Quake, não sei o quê, Quake... Alguma coisa com Quake no nome do site, que era só pra mandar speedrun de Quake, tá ligado? Meio que virou... Ah, sim. Mas é que o Doom também tinha, eu não sei. É, então. Mas é que eu lembro de alguma coisa disso, que o Quake meio que popularizou o bagulho, tá ligado? Tipo, realmente de uma comunidade gigante, assim, de speedrunner, tá ligado? O Quake, ele originou muita coisa, cara. É tipo, é a maneira que é um monte de... Tipo, o design é muito idêntico, só que é melhorzinho, tá ligado? É. O CS vem de Quake, vem, né? Não sei, mas eu acho que o Quake... A engine do Quake é a que originou o COD, mano. Eu acho que eles usam a engine do Quake até hoje, mano. O CS é do Half-Life. Não, ah, é verdade, Half-Life, Half-Life. É, o Quake... Não, é porque... O Quake gerou o COD. É? Aham, se eu não me engano. Tá, eu tava confundindo isso, então. É sério isso? É, por isso que é mais rápido, tá ligado? Se tu pensar. Assim, aconteceu o evento PlayStation, um monte de coisa aleatória foi anunciada, eu só peguei quatro coisas que eu acho que é menos ruim. Menos ruim. É, mano. Eu nem fiquei sabendo desse evento. Mais um State of Play que decepcionou o povo brasileiro. Vamos lá. O que é isso? Cu... Não. Tá entrando no cu do PlayStation. O que é isso? Isso é... Killzone? Killzone? Oh, agora vai aparecer o Alok na frente. Infamous, é Infamous. Que que é isso? God of War? Que que é isso? Ah, é Homem-Aranha. É as várias skins do Homem-Aranha. Certeza. Ah, os caras tão me vendendo corzinha. Enquanto eu quero games. Puta que pariu. Ah, não. Essa é bonita. Essa é bonita. Olha isso. Ah, é a mesma coisa. Ela tava da hora. Ela tava da hora até ela ficar normal mesmo. Até ela virar alguém. Não. Mas é isso. Deep, Collection, Earth. É. Os caras, ao invés de fazer game, os caras só fazem skinzinha, mano. Porra. E as cores tudo feia da porra. Isso foi o que o Jean separou, que ele gostou. Ah, esse daqui eu nem vi, cara. Vamos ver o que é isso. Avatar. A gente viu já. Não, mas esse é novo. Esse anunciou agora. Ah, não. Mas aquele livro da história aí. É, pula um pouquinho, vai. Foda-se. Ó, bonito. Nossa, mas eu caguei muito pra vagar, mano. Sério, o que vai ser esse jogo? É da Ubisoft essa porra ainda, não é? É Ubisoft. É. Mano, tu vai ficar seguindo o ponto, vai ficar fazendo os negócios. Sabe o que isso daí parece? Isso daí parece muito o Horizon aqui, cara. Parece, parece pra caralho. Com certeza vai ser chupado de Horizon. Primal. Se o Horizon não fosse chupado de outro também e por aí vai. Acho que ele vai ser tipo o Far Cry Primal, só que bonitão. Mano, vai ser Far Cry dos Avatar. Todo jogo da Ubisoft é Far Cry de outra coisa. Nossa. Sim, mano. Aqui, ó, ele já ia abrir o Wingsuit. Tô brincando, né? Se for meio Far Cry, eu jogo, provavelmente. É, Bruno, vai ser divertidinho, né? Eu sou o cara que fica fazendo... Ó, Wingsuit. Enquanto ver vídeo. Ele vai ser primeira pessoa, né? Nossa, é muita... Ah, ele não precisa por causa do vídeo, né? Pode crer. Ah, mas será que é tão hype quanto tem uma Wingsuit? Pois é. A Wingsuit é foda. Mano, quantos textos vai ser Far Cry 5? 6? Quantos Far Cry tem? Nem sei. Já saiu 6 e foi bem triste. E o pior é que eu descobri que já saiu a DLC dele e não parece interessante. Ó, tem arma. Que foda. Parece legalzinho também, pelo menos. De jogar no PC, pelo menos. Ó, Valve. Valve. Oh, meu Deus, a referência! Tá, aqui... Ah, isso daqui vai ser... Revelações de DLC All Damn. Lembra desse game? Oh, my God. Não sei que jogo. Parece tempo que esse game aconteceu, hein? Ah, PlayStation VR? Vai tomar no c... Será que vai ter a Shotgun, mano? Vai tomar no c... Vai ter a Shotgun, porque ela é usada para grupos, né? Ah, não, mano. Ah, meu Deus! É a cena! A cena que ensina! É o Dava! É a visão do Dava! É a visão do Dava! É a visão do Dava! Ele errou. Ele errou, tio. Por isso que é o Dava. ZPS VR 2 ali. É, isso daqui é a versão VR. Que parece... Pô, deve ser legal, vai. Jogar no VR. Só que vai ser só para o PS VR. Pois é, isso que eu fiquei puto. PS VR, vai tomar no c... Igual o 7. O 7 também, só no PS VR. Não, e se liga quão inconsistente é essa porra. Que isso? Resident Evil 4 no VR, para todo mundo. A Resident Evil 4 Remake no VR. Remake? Só no PlayStation VR. O 4 VR não é só no Oculus, não? É, no Oculus. O original é só no Oculus. Isso que é uma bosta também. É só no Oculus. É que eu automaticamente assumi que todo mundo que tem hoje em dia tem Oculus, né? Foi um erro. É, verdade. Mas é porque eu acho que ninguém nem compra na loja da Oculus, mesmo quem tem Oculus. Nossa. E na real não é nem Oculus, né? Oculus Quest aí. Especificamente do Quest 2, se não me engano. Sim. Agora sim. Another way? Oh my God. What is this? Nossa, eu não acredito. Isso que eu preciso. Esse jogo é bom demais, mano. Tô com saudade. Ah, vou fazer outra série dele. Bora. Bora, bora. Agora você vai jogar o Separate Ways. Oh, maneiro, maneiro. Vai ter o Asker. Assim, quem já jogou já sabe a história inteira desse... Pior é que me deu um pouquinho de sono. Oh, Separate Ways. Da hora, mas não é nenhuma novidade, né? Não, legal. Todo mundo já esperava. Ele sabia que ia sair logo, né? Mas que bom que vai sair esse ano, né? Que bom que vai sair. Tem play pra caralho, hein, mano? E lá vamos nós. Eu vou revelar um fato. Enquanto isso dá o play aí no trailer, eu vou ir revelando enquanto... Você achou chato? Eu estou jogando o primeiro jogo e estou me divertindo. Estou me divertindo, tá? É maneiro pra caralho. Hum, então tu é sonista. Tá jogando no PC mesmo? Ou tu tá jogando no Play 4? Eu tô jogando no PC, eu não sou louco, não sou louco. É que tu tem um Play 4. Ah, não, mas Play 4 é 30 FPS, todo cagado. É, não, esse daí é impossível. Pô, eu tô animado pra esse jogo aí. Eu achei que eu não ia estar no autobênium. Mas aí que tá... Cara, aí eu fiquei com um gostinho amargo desse trailer. Vê se... Por quê? Esqueça. Caralho, a benga torta. Tem uma foto de pênis ali. Era uma pica torta? Era uma pica torta. Era uma benga torta, ó. Uma benga dura. Os dois são benga. Vai ter wing suit, mano. Firecraft de novo, velho. Tudo que tem wing suit eu gosto. Cara, essa wing suit aí eu tô hypando, tá? Com certeza vai ser melhor. Mano, e tá bonita as árvores. A melhor coisa do Homem-Aranha é ficar andando, é tipo movimento. Totalmente, sim. Os cara acertou demais nisso, né? E isso aí parece que vai estar melhor ainda, porque agora tu tem o wing suit. Eu vou te dizer, eu achei o jogo curto. Porque tipo, eu tô na metade dele agora, por aí. Cara, eu mal joguei missão. Eu joguei tipo... Me pareceu cinco missões e eu já tô tipo quase 40%. É, ele é meio curto. O Miles Morales é mais curto ainda. O Miles é super curto em comparação. E o pior é que é uma pena, porque tipo... Tá, por um lado eu tenho um pouco de falta de paciência de prestar atenção na história e tal. Mas quando eu tô afim, é maneiro. Porque é como se estivesse vendo uma série que tu joga, tá ligado? Sim. Pô, e a história é maneira, cara. A história do Homem-Aranha. É, a história é maneira, a história é maneira. Cara, é digna de uma HQ do Homem-Aranha que funciona e tá lá, tá ligado? Ó, vai ter atividades diferentes dessa vez. Ó, mas é muito gostoso esse jogo, mano. Vai ter o aplicativo do Homem-Aranha. Eu já comprei. É, eu também. E olha que legal. Você vai poder mudar. É dia 20, né? É 20, 20. Mês que vem. Ele vai sair pra PC direto também? Não. Provavelmente vai ser um ano, cara, por aí. Ai... Mas aí tu não tem um PS4? Compra um PS4. Não, ele vai sair só pra PS5. Ah, é? Exclusivão. Ah, finalmente, né? É, finalmente. Cara, sério que vai sair um jogo pra PS5? É, ele até falou. A gente usou tudo do PS5, então só o PS5 consegue rodar. Mandaram esse papo. Essa loucura de dois Homem-Aranha que eu não tô entendendo como é que vai ser. Então, ó, eles explicou, é porque eu deixei baixinho. Vai funcionar assim, você vai poder mudar a qualquer momento. Pique GTA V, instantâneo. Plim! Tá, mas como é que os dois tão atacando aí? Vai ser um bagulho meio Mortal Kombat quando tu faz aqueles fatalities em conjunto? É, eu acho que é. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que sim. Aí vai ter missões. Missões exclusivas que você só pode ou com o Peter ou com o Miles. E como é duas ilhas, é por isso que é mais de boa de mudar de um pro outro, tá ligado? Aí vai ter missões que tem que ter os dois. Aí ele se ajuda. Essas paradas. Fê da porra essa do Peter, inclusive, hein? Não gostei desse design. Essa bundinha. Nossa, eu odiei, mano. Por que que ele tem uma calça azul totalmente, não tem nenhum detalhe vermelho? Então, ele tá parecendo um Super Sentai da vida, tá parecendo um Power Ranger. Sim. Nossa, por que que ele tem uma calça azul, mano? O design do Miles dá um pau nele. Dá mesmo. Na moral, mano. É, meio fácil pra gente falar isso, porque preto com vermelho é a coisa mais edge do mundo que sempre funciona, né? Assim, tu fazer um bom design azul, vermelho e branco é difícil. Sim. Só que esse daí não é um bom design azul, vermelho e branco. Mano, eu não gosto de dar a roupa padrão do outro também, mas esse aí consegue ser mais feio. É, meio pai. Vamos ser sinceros, né? Ninguém fica andando com a roupa padrão do outro. Aqui, ó. Na real, cada dia que eu jogo, eu troco a skin, mano. Eu também. Então, eles vão falar disso aqui, ó. A gente vai falar de roupas. O Marvel's Spider-Man 2 vai ter mais de 65 roupas de cómics, filmes e vários designs. 65? Cara, você tem... Olha, que foda aquilo ali. É, então... E cada roupa vai ter os designs. Cada roupa vai ser 62 roupas ou algo assim, com quatro variações de dela. Cara, isso é foda, isso é foda. Ou seja, ele falou que vai ter mais de 200 variações de roupa. Cara, isso é foda. É maluco, cara. Mano. E é bem diferente as variações, aparentemente. Nossa. Isso daqui é uma roupa só. Mano, isso é muito foda, tá? Eu me divirto muito vendo as referências das roupas. E todas são de filmes e quadrinhos. Sim, sim. Ô, Batman. Que isso? Batman? Vai ter Coney Island agora. Você vai poder ir na prainha. Então, eu fiquei vendo as ilhas na volta, assim. Fiquei, pô, será que eu vou ir lá? Aí, quando eu vi que eu já estava com 40% do jogo completo, eu fiquei, ah... Só a Ilha do Meio, infelizmente. Beleza, então. Ah, isso daqui, ó. Ó que safados. Eles finalizaram com isso, ó. Ah, eu vi isso. O evento. E eu fiquei, oxe, os caras querem me vender skins. O que eu vi, eu não achei bonita as da Deluxe. É, tô feliz que eu caguei já pra elas. É, então, já tem mais de 200, cara. Aquela tática parece do Homem-Formiga. Que merda é essa? Essa daí, né? Feia pra caralho, sinceramente. Parece uma coisa. Parece muito o Homem-Formiga. Sim. Caguei, sinceramente. Não é só mostrar um monte de skin. Não, é feia, tá? Eu não curto muito o design do Punk, então esse daí... O do Punk e do Homem-Aranha realmente é ruim, o do jogo. Sim. Eu queria um design mais parecido com o do filme. Nossa, se eles fizessem... Eles podiam fazer com o shader, né? Ia ficar da hora. Tem no Maior Morales. No Maior Morales tem. Sim. Na DLC, né? Eu achei todas as feias esses skins, sinceramente. Todas as horrorosas. Então, sinceramente, caguei pra edição Deluxe. Fora que edição Deluxe de jogo, tu tem que gostar muito do jogo pra comprar, cara. Sim. O foda disso é que tu não tem como comprar o Deluxe depois. Tu tem que fazer a compra Deluxe já de primeira. Se tu comprou antes, tu não pode comprar o Deluxe depois normalmente. É. Aí os caras anunciam. O Deluxe depois já anunciou a pré-venda. Muito tempo depois. E quando é cópia física com código, então já era. Porque depois, se tu quiser comprar, tu vai ter que comprar com os códigos tudo utilizados. Mas eu acho que é isso. Esses foram os principais deveres do Playstation. Teve o bastante do Final Fantasy VII Remake 2, mas... Ninguém aqui liga. Só eu ligo. Esse foi o evento da Sony. Muita gente esperava, sei lá, alguma coisa nova. Teve umas outras coisas da Nintendo, mas eu não me lembro. E é isso aí. Mario. Um pouco mais de Mario. Como eu não tinha nenhum dever aqui de falar bafafá dos games, não falei sobre ele. Mas esse bafafá dos games foi super extenso. Sendo que tu falou que ia ser super mini. Eu falei. Eu falei, quando o Jean fala que é super mini é porque vai durar mais. Não, quando ele fala que é mini vai durar mais. Ele, não, esse é super mini. Então durou muito mais. Vai durar pra caralho. É.